Música Eu sou Sofia Maria Apnati, do 2º Colegial do Colégio Dom Bosco e eu vim falar sobre os motivos da Primeira Guerra Mundial O contexto que antecede é o da Segunda Revolução Industrial uma época de expansão do capitalismo Eles viviam a Bela Época onde tinha grande desenvolvimento intelectual, tecnológico, industrial e econômico Buscando expandir os mercados consumidores e a aquisição de matéria-prima os países europeus disputavam colônias na África e na Ásia num processo conhecido como neocolonialismo ou imperialismo Entre esses países estava a recém-formada Alemanha que já preocupava antigas potências como a Inglaterra e a França já que a sua produção industrial já competia com a das duas e a sua marinha já ameaçava a inglesa No seu processo de unificação ela se envolveu na Guerra Franco-Prussiana onde saiu vitoriosa e a França teve que ceder terras ricas em minérios como a Sácia Lorena e também pagaram uma pesada indenização Isso causou um sentimento de revanchismo entre os franceses E temendo esse sentimento, a Alemanha se uniu à Itália e à Áustria-Hungria na Tríplice Aliança Em resposta a isso, a Inglaterra, Rússia e França formaram a Tríplice Intente Essa formação de blocos aumentou a tensão na Europa porque se um país entrasse em conflito ele arrastaria vários outros para dentro dele como um efeito dominó Isso, aliado ao grande desenvolvimento bélico fez com que os países se armassem se preparando para uma futura guerra num processo também conhecido como paz armada ou corrida armamentista Também é importante ressaltar que o desenvolvimento muito rápido desses países fez com que o nacionalismo deles ficasse exagerado o pensamento entre os eslavos, russos e sérvias e os germânicos, alemães e austro-húngares No dia 28 de junho de 1914, aconteceu um fato que acarretou a Primeira Guerra Mundial o Estopim foi quando o arquiduque austro-húngaro, Francisco Ferdinando estava em uma passeata em Sarajevo, capital da Bósnia Ele estava com sua esposa, que supostamente estava grávida em um carro totalmente aberto E temos que lembrar que para que ocorresse esse Estopim tinham grupos contra o Império Austro-Húngaro os chamados Mãos Negras, terroristas E esses terroristas eram servos aliados da Rússia Na manhã de domingo um terrorista jogou uma granada embaixo da passeata em que estava o arquiduque Francisco Ferdinando Mas como a granada daquela época não era tão modernizada quanto é hoje a bomba demorou para explodir E nisso, como ele sabia que ia ser preso depois, ele tomou um veneno Só que o veneno já estava vencido E o que ele fez? Ele foi e pulou da ponte em um rio Só que o rio era raso Então, depois ele foi preso E nisso, a carreata seguiu para o palácio E, depois de um tempo O arquiduque Francisco Ferdinando foi querer ver os feridos dessa explosão Enquanto isso, os terroristas que eram sete, mais um foi preso se reuniu em um parque E nisso, se destacou o jovem Gravilo Príncipe que estava com fome e foi em um bar E nisso, o arquiduque e a princesa voltou para ver os feridos E o motorista entrou em um beco que estava justamente Gravilo Príncipe saindo do bar E o carro deu de cara com ele E ele sacou a arma e atirou nos dois Nisso, supostamente, Sofia estava grávida E o arquiduque falou em seu ouvido Não, Sofia, por nossos filhos não morra E a boca dele estava sangrando e ele tinha tomado um tiro no pescoço Esse fato acarretou a Primeira Guerra Mundial formado pela Tríplice Aliança composta por Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália e a Tríplice Intente composta por Inglaterra, França e Rússia aliada da Sérvia Um mês depois, a Áustria declara a Guerra Sérvia e dá início à Primeira Guerra Mundial A política de alianças é ativada e podemos dizer que a primeira fase dessa Guerra Mundial foi a Guerra de Movimento Os alemães vêm em socorro da Áustria e a Rússia fica do lado da Sérvia Já estão definidas as políticas de aliança e os blocos em conflitos A Alemanha começa muito forte nessa Primeira Guerra e ela vai usar um plano chamado Plano Schifle Ela invade a Bélgica para chegar até a França Chega até os arredores de Paris Mas os franceses bloqueiam o avanço alemão na Primeira Batalha do Marne Essa Primeira Guerra essa primeira fase que é a fase de movimento se passa no ano de 1914 Lembrando que na Tríplice Aliança estavam Alemanha, Itália e Austro-Hungria do mesmo lado No ano de 1915 acontece um fato A Itália muda de lado e passa para o lado da Tríplice Entente A Itália só mudou de lado porque ela tinha por dois motivos na verdade Ela tinha disputas territoriais com a Austro-Hungria e também ela foi seduzida pela Inglaterra e França para ter benefícios territoriais Após isso os problemas alemães começam a aumentar porque além da frente ocidental contra a França surge uma nova frente de batalha é o fronte oriental e os alemães tem que enfrentar os russos no fronte oriental e em 1915 começa uma nova fase dessa guerra é a Guerra de Trincheiras é a marca registrada da Primeira Guerra Mundial além dos gases que era outra marca e do uso de animais nessa guerra como os alunos gostaram demais do filme Cavalo de Guerra Obrigado gente pela indicação foi muito bom nessa guerra de movimento cavou-se Trincheiras desculpa na Guerra de Trincheiras cavou-se 640 quilômetros de Trincheiras desde o Mar do Norte desde o Mar do Norte até a fronteira com a Suíça no fronte ocidental e os alemães começam a empacar nessa guerra não avançam mais a guerra fica de um modo estático mas 1917 é um ano da decisão é um ano decisivo porque a Rússia sai da Primeira Guerra acontece uma revolução dentro do seu país conhecida como Revolução Socialista a Rússia é obrigada a sair da Primeira Guerra fazendo um tratado com a Alemanha chamado Brecht-Litovsk no mesmo ano de 1917 os aliados que é a França e a Inglaterra recebem um novo aliado são os Estados Unidos 1917 um ano decisivo a Rússia é obrigada a sair da Primeira Guerra Mundial por causa de uma revolução interna chamada Revolução Russa ou Revolução Socialista ela faz um tratado com a Alemanha chamado de Brecht-Litovsk e nesse mesmo ano os aliados França e Inglaterra recebem um poderoso reforço que são os Estados Unidos Estados Unidos estavam neutros na guerra já tinham escolhido um lado mas ele tem navios mercantes afundados pelos alemães os alemães estavam muito fortes na guerra submarina e quando afunda o navio Lusitânia o presidente Woodrow Wilson declara a guerra à Alemanha o Brasil vai nessa mesma vibe e o Brasil tem navios afundados quando o navio Paraná é afundado por submarinos alemães Brasil declara a guerra à Alemanha participação do Brasil na primeira guerra foi de enviar enfermeiros alguns soldados alguns pilotos e de patrulhar o Oceano Atlântico nessa o Brasil ficou famoso por matar sardinhas 1918 o último ano da primeira guerra mundial começa a última fase de acordo com alguns livros é a terceira fase onde ocorre uma nova guerra de movimento Alemanha está exausta não aguenta mais essa guerra e os soldados norte-americanos deram um novo fôlego para os aliados ficou pior ainda para a Alemanha porque os seus aliados são derrotados Áustria-Hungria foi derrotada Bulgária foi derrotada Império Turco-Otomano foi derrotado e está acontecendo greves e crises internas na Alemanha o Kaiser Guilherme segundo ele é obrigado a abdicar renuncia no dia 9 de novembro de 1918 dois dias depois a Alemanha assina um armistício é o fim da primeira guerra mundial às 11 horas do dia 11 do mês 11 de 1918 é assinado o armistício de Compieg a Alemanha perde essa guerra e as consequências para a Alemanha serão terríveis ela passa a ser uma república chamada de República de Weimar e ainda o povo é tão humilhado e vão lançar algumas sementes sementes para o nazismo e a segunda guerra mundial ao Amém.